A clínica médica pró-saúde é moderna, possui salas amplas que oferecem comodidade aos seus clientes e também equipamentos de última geração para diversos exames, como eletrocardiograma digital, router, mapa, ultrassom de carótidas e teste ergométrico. Ela é de propriedade do médico cardiologista andradense Marcelo Ramos e sua esposa Gisele, que é médica, dermatologista e nutróloga. Eu atendo aqui na cidade de Andradas desde 2012, no posto de saúde, pela prefeitura, ocasião pela qual nasceu a vontade de montar um consultório na cidade. E esse sonho foi realizado há mais ou menos sete meses, quando nós iniciamos os atendimentos aqui, minha esposa e eu. Desde então, a gente tem recebido muitos pacientes. Até queria agradecer a população de Andradas, de toda a região, pela confiança no nosso serviço. Também queria dizer que a gente tem novos profissionais já atendendo conosco na clínica, os quais vocês vão poder conhecer ao longo da matéria. E também queria agradecer a TV Andradas pelo espaço e oportunidade de divulgar nosso trabalho. Meu nome é Gisele, eu sou médica aqui na clínica Pró-Saúde. Eu atendo na área de nutrologia, dermatologia, incluindo doenças do cabelo, unha, pele e a parte estética, tanto corporal quanto facial. Nesses meses tivemos o prazer de receber novos profissionais da saúde para trabalhar conosco. Estamos sempre procurando aprimorar nossos conhecimentos para melhor atender nossos pacientes. A clínica médica Pró-Saúde está de portas abertas para recebê-los. Uma das profissionais que está atendendo na clínica é a doutora Linília, médica ginecologista obstetra. Ela que tem formação pela Faculdade de Campos, no Rio de Janeiro, e especialização de três anos no Hospital Santa Marcelina, localizado em São Paulo, capital. Ela prestava serviços em consultório e também em hospital próprio, situado na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Reside em Andradas desde o início deste ano. Eu vou atender a parte de clínica, que é fazer as consultas, pré-natal, colher preventivo, e também fazer as cirurgias ginecológicas, que a gente também faz, e também cirurgias obstétricas, e além disso, a parte de ultrassonografia também. Eu também sou especialista em ultrassom, eu faço ultrassonografia geral, que é a ultrasson de abdômen, rins, a parte de tireóide, mama, e faço a parte ginecológica obstétrica também, a transvaginal e a obstétrica com Doppler, e principalmente as morfológicas, que são as ultrassons mais diferenciadas, mais sofisticadas, mais complexas, que é a ultrasson morfológica do primeiro trimestre e do segundo trimestre, que rastreia as malformações cardíacas, as malformações genéticas, e também as malformações do cérebro, toda a parte do feto a gente vê. E além disso, eu trouxe também a tecnologia 4D, para ver o rostinho do bebê, que as mães amam. Para ela, fazer parte da família da Clínica Pró-Saúde está sendo um prazer. Eu agradeço muito ao doutor Marcelo, que me incluiu aqui na equipe médica da Clínica Pró-Saúde, e estou muito feliz com a cidade, com as pessoas, aqui as pessoas são muito gentis e educadas. A Clínica Pró-Saúde agora conta também com o atendimento do psicólogo Elton Guilherme Ranzani Rossi. Sou psicólogo, atualmente especializando em terapia cognitivo-comportamental, e realizando esse trabalho clínico para crianças, adolescentes e adultos, independente da faixa etária ou da demanda que, de repente, seja necessária trabalhar. Elton realçou que atende em horários variados, das 8 às 19 horas, de acordo com a necessidade do paciente. Eu queria comentar, né, que a estrutura, né, uma estrutura, desde quando conheci o espaço, me encantei com a estrutura, particularmente falando, é uma estrutura distinta da nossa cidade, né, do município de Andradas, que conheçam o espaço, passem a saber sobre os profissionais, e fica aí o convite, né, caso necessitem, de a gente se conhecer profissionalmente ou pessoalmente aqui no espaço. A médica andradense doutora Tatiana Miranda Torres também possui uma sala de atendimento na clínica. Eu sou cirurgiã geral e tenho pós-graduação em UTI, em medicina intensiva, e atendo aqui na Santa Casa como cirurgiã geral, como clínica geral, e realizo também com bastante frequência cirurgias dermatológicas, né, que é uma experiência que eu tenho já de longos anos, que eu realizo essas cirurgias, inclusive, na policlínica, e agora estou trazendo esse trabalho também aqui para a clínica. Clínica geral, cirurgia geral e a cirurgia dermatológica. As pessoas, os adultos, né, do sexo masculino, feminino, público em geral, podem estar procurando por qualquer motivo aí, problema de saúde. Estar me procurando aqui que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. A cirurgia dermatológica, ela se estende também ao público infantil, né, que a gente também, eu também tenho experiência em tratar cirurgicamente lesões de pele em criança. A princípio, estou atendendo às sextas-feiras, mas a intenção é que isso se estenda dois, três dias na semana. Ao longo do tempo aí, a gente vai, nós vamos estar aumentando aí os dias de atendimento meu aqui. Trabalho com horário agendado, com encaixe, né, na medida do que for necessário, a gente, as meninas, né, a gente faz um esforço aí na agenda e atende todo mundo que estiver precisando. Eu e toda a equipe da Clínica Médica para a Saúde convidamos vocês, andradenses e o pessoal da região, para vir conhecer nossa clínica, que fizemos com tanto carinho para recebê-los.